I miss that happy friend that I hate You've been acting so sad, won't you come back? Olá! Férias, praia, quer receber os amigos, quer fazer uma sobremesa legal, mas que não dê tanto trabalho, mas que agrade. Eu tenho aqui uma sugestão, um bombom holandês. Vamos lá? Ele é legal que leva nozes, frutas cristalizadas e aquela cobertura de chocolate que eu acredito que agrada a todo mundo. Vamos? Vamos começar batendo creme cheese e leite condensado. A gente vai bater por 5 minutos pra ficar cremoso. E agora na velocidade mínima a gente vai acrescentar o creme de leite. A gente vai acrescentar o restante dos ingredientes. O control ou um licor de limão, o que você preferir. As frutas cristalizadas. E as nozes picadas. Pronto. Aqui você pode botar em potinhos individuais e pode, se quiser, montar tipo uma torta com biscoito. Mas a minha ideia, a minha sugestão é de um bombom. Eu vou forrar um pirex com um bolo de chocolate cortado em fatias finas. Recheia com esse creme. E agora você vem com a outra fatia de pão de ló e cobre aqui pra fazer a base. Agora eu levo pra gelar, pra depois desenformar. Pra cobertura vamos fazer uma ganache que é bem simples. É chocolate meio amargo, creme de leite e micro-ondas. Nosso bombom ficou gelando de um dia pra outro. Agora a gente desenforma e coloca uma cobertura de chocolate. Aqui nossa sobremesa, agora é só convidar os amigos e se deliciar. Aqui eu vou colocar só um toquezinho de um crocante de nozes pra ficar mais apetitoso. Bom apetite! Bom apetite!